Fala, galera! Hoje eu pedi a minha forneira original. Peça sua com o cupom CHARLA10. Link na descrição. Sobre isso, você tem uma boa história com o Neymar, né? Tem, tem, cara. Qual é? Conta pra galera aí. Então, eu tava botando em off aqui. Eu vou botar agora pra todo mundo ouvir. Em um. Eu lembro que... A gente tava fazendo a pretemporada, né? Aham. Na granja, né? Na granja com o Marinho. A gente teve uma folga de três dias no fim de semana. O Ney Franco deu preenche no fim de... Seis sábado e domingo. Ou tava na segunda-feira. Eu lembro que... Tava em casa, sim. A gente até arrumou um churrasco entre a gente. Mas depois cada um foi pro seu canto. Eu lembro que... Eu fui pra casa no outro dia. Eu acho que ele tinha alguma coisa com... Um evento, com patrocinador. Um evento, com patrocinador e tal. Eu tô indo em casa e a apresentação era à noite. Só que no Rio. Era à noite no Rio, na segunda-feira. Ele me liga. Não, a gente me chamou ele por causa do Twitter. Eu acho que era Twitter, né? E aí, negão? Tranquilo? Eu falei, pô, tranquilo, mano. Beleza. Ele, pô, você vai pra grande? Eu falei, pô, vou. Ele, não, que eu tô aqui gravando um comercial. E eu quero ir pra... Eu quero ir pra lá. Tá de boa aí, eu contigo? Falei, pô, tranquilo. Aí ele falou... Aí eu... Só que eu falei, ah, não vai nada. É aquele... Igual no Rio aqui, aquele, pô. Tô chegando ali. Vamos combinar. Vamos combinar. Vamos jantar. Vamos jantar amanhã. Amanhã chega amanhã eu vou. Mas nunca... Não vai. Aí eu lembro que... Eu tô em casa, assim. Com a família, assim. Aí eu lembro que chega ele. Aham. Na portaria do... E só onde que no Rio? Na portaria do prédio. Aham. Mas aonde? Qual bairro que era? Ali no... Eu morava na época no Rio Centro. Ah, tava lá na barra. No Rio Centro. Aham. Aí eu lembro que ele chegou na portaria. Tem um... Não, chegou na portaria. Aí eu... Eu acho que o... Que o porteiro pensou três vezes em me ligar. Ele falou, pô. Não é possível. Tá de sacanagem comigo. Uma hora dessa. Até um domingo de tarde. Aí ele me ligou e falou assim. Alô? Ele falou assim. Senhor Diego e tal. Eu falei. E aí? Tudo bem? Aí ele, pô. Que Neymar, tá? Tem um tal de Neymar aqui embaixo. Tem um tal de Neymar. Então, tem um cara dizendo que é o Neymar aqui embaixo. Mas o Neymar assim. Só que quando ele chegou lá, ele chegou de boné, óculos e meio capuz. Aham. Aí tava uma febre de Neymar no Brasil naquela época já. Aí meteu o Juliette. Aí meteu o óculos e o boné. Meteu uma jaqueta assim e tal. Aí eu falei. Não, pô. Aí ele. Pô, o cara tá de brincadeira comigo. Eu falei. Não, pô. Ele, ele... Olha o maluco. Olha o cara, é sério? É sério? Olha o cara. Pô, que beleza então. Aí acabou. Vou tirar uma foto aqui. Acabou que realmente o cara tirou foto com ele. Aí ele chegou realmente na hora que a gente ia sair. Eu lembro que ele... Eu lembro que a gente... Peguei ele assim. Eu lembro que o... Meu irmão, que é o mais novo hoje. Ele se arrepende até hoje porque ele ficou com vergonha. De falar, meu irmão. Meu irmão é um super fã dele. E tem vergonha. Tinha vergonha dele na época. Tinha vergonha, tipo assim, de... Chega lá e pediu autógrafo. Ele pediu uma foto. E aí o próprio... Aí depois ele falou, pô, dei mole. Hoje ele fala, pô, dei mole. Não deixei foto com ele. Mas naquela época... Eu lembro que a gente... Que a gente ia... Tava aí o meu parceiro assim, que trabalha comigo. Que é o Junior de Joga 10, a Holanda. Eu lembro que a gente tava indo assim, no caminho assim. Ele dirigindo até... Eu tô com a ponta que o Neymar dormindo assim atrás. A gente dava atrás assim. Mentira, mano. O Neymar não tá no carro. Tá no carro, dormindo assim. Dormindo e foi embora. É, legal. Você é fera mesmo. Obrigado por ter me deixado aqui e tal. E acabou e seguimos. Caraca, que fera, cara. Hoje você fala com ele ainda? Não falo tanto, só que geralmente a gente troca uma ideia assim e tal. Troca mensagens. Pô, que maneiro, mano. Maneiro. Eu digo que a rapaziada de... Sub-20, pô, todo mundo, cara. É fera. É fera. Peguei um grupo maravilhoso, cara. Imagina o porteiro, cara. Porra, pode ficar louco. Imagina assim. Tem um cara aqui dizendo que é o Neymar, mano. É ele mesmo.